Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMDFaster, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, e eu estou aqui hoje com o Stickbox, com a placa PS4 Full, do Jackson Douglas. Jackson entrou em contato comigo, na verdade o primo dele entrou em contato comigo, e depois, em seguida ele, e ele pediu a gente fazer para ele um Stickbox, com as peças importadas. Então estão aqui as peças japonesas, Sanua, com o comando original, os oito botões também, e ele também pediu uma lâmina de acrílico. Então como vocês podem ver, pelo brilho aí, ele está com uma lâmina de acrílico aqui, em volta dele. E esse controle, ele funciona em todos os jogos, do estilo arcade, do Playstation 4. Então você só conecta ele, e vai funcionar, não precisa do all-shock ligado junto, você tem todas as funções. Então você só conecta ele, e vai funcionar, não precisa do all-shock ligado junto, você tem todas as funções, e vai funcionar, não precisa do all-shock ligado junto, você tem todas as funções. E agora não tem os dois patais juntos, não. Primeira vez que eu jogo o fumo de pressa bomba. E agora não tem os dois patais juntos, não. Bom, eu joguei demais. Aqui é só para mostrar o controle funcionando mesmo. Agradeço o Jaxx pela compra, pela confiança, depositou direto em conta. E agora eu vou embalar, vou estar enviando para você aí. Agradeço o pessoal que tem acompanhado o canal. Aquele abraço, valeu!